Bom galera, a gente já inicia aqui a temporada 2065 mostrando os campeões da Supercopa de cada país. Na Bélgica, o Champions League tá bem, né? Tá voando ali. No Brasil, o Galo ali foi vice. Tomara que tenha sido também no Mineirão, quem sabe, né? Mas tá aí o Champions Game participando. Na Itália, a gente tem time Champions? Não, né? Porque o Roma foi campeão da Copa da Itália e o Inter de Milão foi o campeão aí da Liga Italiana. Mas em Portugal tem Belenenses, galera, que foi o campeão nos pênaltis, hein? Olha, esse ano pode mudar as coisas, hein, galera? Time sendo campeão nos pênaltis. Deixa eu ver aqui também. Na Suíça, quem foi o campeão foi... Galera, a gente elogiou o Everdon no episódio anterior, né? Mas aqui eles perderam os pênaltis pro Basel. Não tem base. Também na Turquia, a gente vê o Champions Sports sendo o grande campeão aí, né? De 1 a 0. Grande campeão, né? Mas tá aí, então, os times da franquia orgulhando a gente já no início da temporada, né? Pelo menos, eu acho que uns 4 dos 5 times foi campeão, né? Ou 5 dos 6 times, não sei. A gente tá até meio perdido aqui. Mas tem muito time já na franquia, galera. E logo, logo que a gente levar aqui o Champions Sports, ou o Champions 04, melhor dizendo, né? Pra outro patamar, tá com 16 milhões. A gente vai receber um investimento aí, né? Mas assim que a gente levar ele pra outro patamar, com certeza aí a gente vai, então, comprar um outro time pra franquia. Galera, não sei se vai ser na Espanha, se vai ser na França. Inglaterra vai ser difícil, né? Mas a gente vai também comprar time lá, beleza? O time nosso tá até ok, ó. Tem jogadores aqui, ó. Tem jogadores com 95 de força. Pelo menos, é, 5 jogadores acima dos 90, né? E vamos ver que a gente consegue comprar nessa temporada. Esse daqui foi promovido, né? É, galera. A gente não promoveu antes. Eles foram promovidos aí. Deixa eu ver, ó. Tem inscritos aqui pra promover, que tá bem desenvolvido. O Isaac, galera, ele vale 1 milhão e 200 milhões, né? 1 milhão e 200 mil, melhor dizendo, né? Deixa eu ver aqui como que vai ser, né? José Marcos também. São membros aí do canal, né, galera? Aqui tá top aí, ajudando e apoiando a gente. A gente vai trazer aqui por esses valores. Esse aqui eu vou ter que dispensar, porque ele tá bem ruimzinho, né? Duas estrelas, pouca coisa aí pro nosso time. Tem vaga aí, ó, no time Champions. Vamos ver, né, como que vieram aqui, então. 45, Álvaro Roberto. O Isaac Nolasco veio com 41. 43, veio o Matheus Lucas. O José Marcos, 38. São forças boas aí, viu? Não é por nada não, mas são boas forças aí desses jogadores. Eu vou trazer eles aqui. Depois a gente vai mostrar aí como que tá a situação dos inscritos nos outros times também. Já deu 10 aqui, ó. Deixa eu trazer de volta o DRK. O Isaac Nolasco, lateral. O José Garcia, o Luke Jr. Vamos ver como que eles vão voltar, galera. Deixa eu ver aqui, ó. O Isaac Nolasco, 40 de força. Não jogou, né? Mas vale um milhão e meio ali. Acho que eu vou pôr ele de empréstimo aqui novamente. Esse é o Darmanchida, né? Brasileiro aí. Não foi a gente promover. O Luke Jr. jogou. Se jogou no outro time vai ter que ser vendido aqui, mas tá tranquilo. Vai lá pro Ata Spor. Não foi pro Champions Spor, né? O José Garcia jogou pelo Levadíacos, né? 11 jogos. Ele até que jogou bem, né? Veio valendo 2 milhões. Vai lá pro Young Boys. Vai voar, hein? Podia ir pro Champions de Verdão, mas foi pro Young Boys. DRK vou pôr pra empréstimo novamente. Vamos ver se eles vão jogar aí nos seus times, né? Que contratarem ele. Bom, a gente fica ali então com 19 milhões. Mais um investimento que a gente vai receber de 30 milhões, né? Por ter se mantido. A gente fica então com o valor de pelo menos, galera, pra gastar 49 milhões. Eu acredito que é um valor bom pra gente investir aqui no time. A gente tá usando essa formação porque a gente tá apanhando bastante aí na Liga da Alemanha. O nosso goleirão ali vai voltar aqui titular, né? 95 de força. Tava expulso, né? No último jogo. Galera, eu acho que lateral seria uma boa opção. Meio campo aqui defensivo, né? O volante seria boas opções também, né? Pra gente mexer aí no elenco. Mas eu acho que eu vou optar por trazer dois laterais aí. Que eu acho que vai ser a melhor opção por enquanto, né? E aquele esquema, né? Não dá pra gente contratar qualquer jogador. Então eu vou ter que filtrar aqui, né? Jogadores, pelo menos com 90 de força, 88, vai. 31 anos de idade, no mínimo, né? Pra gente escolher. E a gente vai filtrar pelo valor aqui pra ver se encontra bons jogadores, né? A gente encontra. Mas dá pra encontrar outros aqui com 88 de força. Independente del vale, né? Marcação e finalização. 29 anos. Tem jogadores à venda. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Eu acho que eu vou aqui nesse de 29 anos, hein? Filipou. Vasile Filipou. Tá lá no Báltica, né? Tá sendo vendido. Marcação e passe, né? Então tá tranquilo. A gente opta aí por esse lateral esquerdo. Vou procurar aqui direito. Mas eu vou procurar agora por 29 anos, né? Galera, aqui a gente já encontra, né? Boas opções. 15 milhões tem esse Juan Cochet. Marcação e cruzamento. Eu acho que era uma boa opção, né? Juan Cochet. 15 milhões. Quanto que o time vai querer? Uns 17, 18 milhões, né? Beleza. Sobra 18 milhões pra gente gastar. E eu vou trazer aqui pelo menos um volante. Qualquer posição aí. Deixa eu ver se a gente acha um volante, né? Com valor bom. A gente até tem a marcação e passe. 15 milhões lá no Tigre. Mariano Cisneiro. Eu acho que esse aqui vai ser a melhor opção, galera. Porque os outros aqui vão pedir bem mais dinheiro, né? E esse Mariano aqui tem 29 anos, 94 de força. Então, galera, eu acredito que essa temporada vai dar bom, hein? Se o time não vencer, o problema é o treinador, galera. Não é possível. O problema vai ser o treinador. Esse aqui, ó. O Nick Stone, que aposentou aí, né? Zerou os continentes. Vocês que não viram o vídeo aí, né? A série. Assiste lá, galera. Zerando continentes. Ganhamos todos os títulos internacionais com o Nick Stone na carreira, beleza? E ainda deixamos o save lá pra vocês poderem jogar. Bom, 4-4-2. Agora eu vou colocar meio que o 4-4-2 padrão, né? Porque temos bons laterais, beleza? O meio campo nosso tá razoável. Galera, se a gente não brigar pela classificação... Não vou nem falar por título, né? Vamos ser modesta aí. Mas pra Champions, se a gente não brigar pra classificar pra Champions com esse time aqui, galera... É sacanagem. O lado direito, principalmente, né? Tem o 92 ali, o Norman. Tem o meio campo, tem o Conrad e esse Mariano, né? E também ali, a parte da lateral é a nossa melhor. É o lateral direito, né? A zaga nossa direita é a melhor. Então, o lado direito nosso tá completo, né? Só mexer ele no meio campo a próxima vez que entrar uma renda aí. Que vai dar bom, galera. Ainda tem um bancão ali de reserva. Top agora pra gente usar. Foi o time que tava aí na temporada anterior. Eu acho que... Deixa eu ver aqui, galera. Se tem algum jogador que dá pra vender. 31 ano. Esse aqui, ó. O Conrad não vai dar, né? Mas esse Jean Hansen, eu acho que dá pra vender, né? 31 ano. Fez até que bem ali a temporada que passou por aqui. 12 milhões é o dinheiro que tá pedindo nele. Eu acho que a gente vai vender, galera. Porque... É... Porque sim, né? Tem dinheiro, tem que vender. E ele já tem um atacante bom aqui, né? No lugar dele. Esse outro tá com 29 anos. 55 não vai evoluir mais, né? Não vai, galera. O Pio que ali, ó. O Paul Munch, na verdade, né? Tá com 30 anos, mas... Vamos manter ele aqui. Ele que tá fazendo uma temporada bem ruim aí, né? Fez apenas 11 gols em 44 jogos. Deu 11 assistências, 8, né? Deixa eu ver aqui o Norman. O Norman, galera, foi a melhor temporada dele. Disparada aqui, hein? Foi a melhor temporada sim, ó. Vocês não vão ver, né? Mas tá aí, ó. Ele fez 32 gols em 39 jogos. Deu 3 assistências. Então, assim... Tá bem, né? Jogou muito bem. E ele vai manter aqui indo o patamar aí no nosso time. Porque ele tá com 92 de força. Pelo menos essa temporada é a próxima. É garantida dele jogar aqui ainda no nosso time, né? Deixa eu ver, ó. Esse aqui a gente pode vendê-lo. Beleza? Eu vou vender lá pro Shakhtar Donetsk. Que tava com tantos anos já. Esse aqui também, 24 anos. 52 de força é muito pouquinho, né, galera? É muito pouco. O Paulão tá com 21 anos, 62. Esse aqui tá bom, hein? Esse aqui tá bom. A gente trouxe ele lá do Flamengo, se eu não estiver enganado. Beleza? Já vi ali. E ele foi promovido aqui no Champions Sport. Já jogou todos os jogos na temporada anterior. Tá bem, né? O Paulão tá bem aqui. Ele que é brasileiro, né? Também aqui, lateral, tem bastante, né? Ivan Miller. 22 anos. Não tá ruim, não. Mas vamos poupar empréstimo aí. Quem sabe ele volta melhor. Esse aqui dá pra vender. Esse é Bar de Munique. Galera, comprou o nosso jogador. Se bem que ele é 51 de força. Tomara que o Bar use ele titular, né? Contra nós, principalmente. Pra ter lei do ex, né? Bom, tá aí. Então, com essas vendas, a gente conseguiu lucrar até 31 milhões. Olha que maravilha. Galera, dá pra investir aqui no meio campo. Pelo lado esquerdo agora, né? Vou procurar o meio campo aqui do lado esquerdo. É só filtrar, né? A gente vê aí 88 de força pra cima. É um número razoável, porque ele vai evoluir. 29 anos também, galera. Jogador aí que vale pouco dinheiro. Estamos com 31 milhões. A gente até acha que um Carlos Morales, né? Ele que é brasileiro, 27 anos, tá sendo vendido. É um meio campo ofensivo, né? Tá sendo vendido por 22 milhões. Galera, uma boa opção esse aqui, hein? Ou a gente paga mais barato aqui por um volante. 14 milhões, 15 milhões aqui. Esse aqui é volante também. Eu acho que 27 anos, 22 milhões, não tá caro, hein, galera? Porque esses outros, se a gente for fazer proposta, vai ser isso mesmo, mais ou menos, né? Lá na Inter de Milão tem esse outro aqui, né? Que foi vice aí, no caso da Liga dos Campeões. Deixa eu ver aqui, ó. Alexandre Prado. Não, esse aqui, ó. Ele é ofensivo. Deixa eu ver quanto que o time vai querer nele. 20 milhões, né? Bom, 20 milhões e 98 de força. 28 anos. O outro vai bater aquela força ali também. E tá no futebol brasileiro, né? Galera, eu acho que eu vou de brasileiro aqui, ó. Carlos Moraes. Carlos Moraes. Tá sendo vendido por quê, né? Não sei. Ele é titular aqui. Até que tá bem. Galera, o cara era corintiano. Olha só, promovido no Corinthians. E tá aí, então, agora no Internacional. Não foi tão bem, né? Não foi... Ah, nessa temporada ele tá bem, galera. Fez 5 gols em 15 jogos, ó. Vai passar tranquilo a temporada anterior. Que deu 22 assistências. Vai ser ele mesmo. Não sei por que que o time tá vendendo. Mas compramos aí, então, o Carlos Moraes. Beleza. Vai ser o camisa 10 aqui. Vai ser o camisa 10, galera. Brasileiro aí que a gente trouxe, então, o Carlos Moraes. Beleza? Não deu pra vocês verem aí, né? O cara vai ser o camisa 10 ali, então. Tá certo? E provavelmente vai ser o titular. Sobra 12 milhões pra gente. Eu acho que dava até pra investir mais alguém, né? O Carlos Moraes é titular. Falta só alguém pro lugar do Paulão Correia ali. Porque 62 de força, galera. É bem pouco, né? A não ser que a gente venda aqui o Paulão. Tá valendo 9 milhões. Deixa eu ver o nível do nosso time. Galera, o nível do nosso time ainda tá no nível regional, né? Tá bem fraco. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui se a gente acha, então, ó. Um meio campo. Lado esquerdo. É... Idade aí... 29 anos pra baixo. 30 anos, né? Vou procurar aqui, galera. Ser razoável aí, né? 78 de força. E ver o que a gente encontra, né? Que seja desarme, marcação ou assim por diante. 12 milhões a gente tem. Acho que vai ter que ser algum desses jogadores aqui, ó. É... Desarme. Desse eu ver aqui... Vou pô... 29 anos, vai. 29 anos é mais viável aí pra gente. Porque eles vão evoluir, ó. Desarme e marcação. Amadeu Lopes. É, galera. Marcação e desarme, ó. Amadeu Lopes. Deixa eu ver se o time vai querer, né? Oferta recusada. Por quê? Porque eles querem mais do que isso. O cara tá jogando lá em Montenegro, velho. Montenegro. Será que o time aí... Champions Siena venderia o seu jogador? Acho que não, né? Tem Champions Sport aqui, galera. Tem vários volantes aqui. Top, né? No time meio campista top aí. No time da franquia. Mas não vamos contratar eles, não. Vou ter que vender mais alguém aqui. Não vai ter jeito, não, galera. O Jorge Delgado aqui, ó. Vou ter que vender ele. Beleza? Vai lá pro Casimpasa. 16 milhões a gente tem agora. Porque aí a gente consegue investir mais tranquilo aqui, né? Deixa eu ver, ó. Meio campista, né? Que a gente filtrou aqui. 30 anos de idade. Até 78 de força. Tinha falado? 78, né? Eu acho que dá até pra procurar alguém melhor aqui agora, hein? Não é por nada não. Mas a opção do Amadeu aqui é uma das melhores, né? Amadeu Lopes. Acho que agora ele viria aí pra uns 13 milhões. Deixa eu ver. 16 milhões a gente poderia trazer aqui alguém até um pouquinho mais razoável, né? Como, por exemplo, aqui galera tem jogador à venda, né? Marcação e velocidade 26 anos. Ele quer em inglês, né? Tá vendo? É só procurar, galera. É só vocês pesquisarem. 26 anos isso aqui. É evolução, né? Ele vai ter uma evolução muito grande aí no nosso elenco. Jogadores à venda também vale alguma coisa, né? Vamos ver aqui se já melhora. Galera, se esse time aqui não brigar por título essa temporada. Nem que seja a Copa, né? Nem que seja a Copa. Olha o meio campo, galera. Melhorou quase 90% aí, né? O ataque também tá razoável. Próxima missão vai ser um atacante melhor, né? E a Zaga, olha só. A Zaga não tem como, né, galera? Vai bater de frente com o Bayern de Munique. É um dos melhores elencos aí da Alemanha. Não sei, né? Não sei. Acho que não. É, galera, o Bayern de Munique e Borussia aqui tá em peso, né? Pode ver. Não tem ninguém aqui do nosso elenco. Champions 04. Boa. 95 de força tem 3 aqui, né? Ó, Champions 04. Galera, essa temporada pra nós promete, hein? Como que o Bayern de Munique ganha toda vez com esses times aqui, né? Só dois jogadores 100, 2,97. É, e só, né? Galera, o time do Bayern de Munique não é tudo isso não, viu? Não é tudo isso não. Não, ó, goleiro 97. O nosso também tá bom. O deles tem 34 anos. Esse aqui se aposentar já era. Lateral eles tem dois. Beleza, ali, um só é bom. Esse Clement, beleza? Que é o melhor belga, né? A Zaga deles, galera, a Zaga deles tá bem defasada. O meio campo deles é bom, né? O meio campo deles é bruto de todo lado aqui, né? Beleza. Deixa eu ver aqui o ataque deles também, ó. Também não tá muito aquelas coisas, não. O nosso ataque tem um 94 lá. Então, assim, dá pra gente vencer, viu? Dá pra gente vencer. Sem medo aí do Bayern de Munique. Vamos ver como vai ser essa temporada. No próximo episódio, espero que vocês tenham gostado aí dessas transferências. Galera, o time tá reformadíssimo pra essa temporada, hein? É só botar fé, galera, que a gente vai longe aqui com esse time. Vocês viram aí, né? Como que foi os times da franquia já nesse início. Eu já vou mostrar aqui o estadual. Pra vocês verem o maior de Minas, galera. O maior de Minas é o Champions Game. Campeão aí, então, né? Décimo segundo título. Beleza. Fiquei até curioso aqui pra ver, né? Ó, ranking de campeões. Quando vocês clicam aqui, ó. Campeões. Galera, olha o Bayern de Munique. Vai ser difícil isso aqui, né? Olha só, vai ser difícil. O Bayern de Munique enfileirou aqui, ó. Títulos, se não fosse o Borussia ali pra atrapalhar a sequência, eles iam estar campeão até hoje, ó. De 20 anos seguidos sendo campeão. Isso vai acabar, galera. Isso vai acabar. Ó, o Champions League aparece bem aqui, né? Deixa eu ver só aqui o Brasil também. Champions Game campeão. Primeiro título deles, galera. Primeiro título, hein? Tinha esquecido de ver isso aí, mas... Eita, tá até sangrando aqui. Só rubro negro, hein? É só alvo e negro, né? Corinthians aí. É, rubro negro, né, galera? Corinthians, Flamengo, Internacional, alvo e negro, né? Mas tá aí. É, deixa eu ver aqui... É, a Copa do Brasil, né? Que eu queria ver. Não, é o Mineirão. É o Mineirão, galera. Não é a Copa do Brasil, não. Mas é o Mosa, a Copa do Brasil também. Deixa eu ver o Mineirão aqui, porque... Olha só, galera. Olha só isso aqui, né? O Champions Game foi vice duas vezes. Depois ganhou. Vice de novo. Foi ganhando cinco seguidos, né? A gente tava lá nessa temporada. 2032, beleza? Acho que foi o título mais importante que a gente ganhou com o Champions Game. Mas o Galo aqui enfileirou, né? Nove títulos seguidos. Não, oito títulos, né? Até ser vice pro América. Aí vem a gente, Champions Game. Três vezes vice. Depois três vezes ganhando o Galo. Duas vezes vice. Agora ganhando o América. Tá aí, galera. É assim que funciona, então, o futebol aqui na franquia. Isso no ano 2065, viu? Ano 2065. Esse baita time aí. Vamos ver o próximo episódio aí como vai ser essa temporada. Um abraço pra vocês e valeu!